Nós é bumerangue, vai e volta, eu sei que vai e volta, difícil saber quando é que vamos... Família, muita luz a vocês aí mano, boa batalha galera, todo mundo chuva de pog pra essa grande final, é a BDA4, lembrando galera, que o MM e o WE serão dupla na batalha de segunda-feira. Hoje, agora nesse exato momento, vocês são rivais, só que segunda-feira na BDA vocês serão parceiros de batalha hein, então mano, é o rap unindo forças aí, e os moleque velho vim brabo, positividade mano, e surpreenda-nos meninos, surpreenda-nos, vocês são foda mano, vamos lá galera, BDA digital revelando talentos, solta nós DJ! Nossa, esse bichinho é lá, todo mundo no bate cabeça, nossa eu já ia imaginar a desgraça acontecendo, eita, vem, imagina BDA, vai! RAYOOOOOOL! Só que, sinceramente mano, olha como eu vou fazer, esse cara ele até dá pedraxia, só que olha como eu tô fazendo, no verso sinceramente na batalha, você aqui não auxilia, você acha que você é bom, só fazendo sua pedraxia, só que vacila, critica os outros, falando uma bosta, perderam as atias. Que legal, tá ligado meu mano, que agora eu cheguei pra improvisar, se liga no papo, meu mano, que meu p*** vai começar a mamar, que agora meu mano dá, brulei, esplana, esplana bem aqui na imprenha improvisada, bosta, bosta daquilo ficou, disse que ia pegar a espada do Chitari. Nada a ver, o seu papo você sabe, cê fala até de espada, por isso que na batalha cê sabe que eu vou além, falando de espada você tá incomodado, por isso que você pega é na espada do He-Man, Ê mano, pode até deitar, você sabe, espera que eu toça, é porque cê pega na espada do He-Man, cê bota na boca aí e fala, eu tenho a força. Então agora, segundo round, grande final, W.E. começa atacando, vai pra cima. Isso aí, vai lá W.E. representa. Tá ligado, mano, que o W.E. chegou pra esplanar, e agora meu mano chegou pra te matar, que agora meu mano dá, brulei, esplana na improvisada, o maluco disse que pegou na espada do Chitari. Nada a ver, cê repetiu a rima, sinceramente, mano, você aqui desanima, olha como eu tô fazendo o verso, eu tô pesado, você sabe, você é quase quanto eu sou obra-prima, porra, mano, sinceramente. Tá ligado, mano, que o W.E. chegou pra te gastar, empena um sapatinho, tu pegou a garrafa de Dolinho, que agora é W.E. esplanando em pleno improvisado, pegou a garrafa de Dolinho e enfiou no rabo. Nada a ver o que você falou, por isso na batalha, vou ser só mais um tirista, esse cara tá falando, até muita merda, por mais arrebentado do que o da manhã, oh, pera, mano, você tá ligado, faço um freestyle, você que perdeu, ele engoliu a espada do Rime, vixi, o cara morreu. Não, 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 não. Não, 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 não. Aí, ela tá ligado, eu te levantando em uma boa, você não tem o que eu falamento, pra porzo, no tempo, quem? Agora nessa porra eu tô te executando. Eu não executa nada, tchau, minha rima é boa escura, que agora meu mano é no freestyle que eu mostro que você não gosta de demente. E o meu pau de escova de dente Nada a ver esse seu papo Só que sinceramente né mano Que eu faço freestyle e tu é de acato Você falou de bagulho profundo Por isso sabe que o freestyle agora é meu ofício Quer falar logo de bagulho profundo O bagulho mais profundo do mundo é o seu orifício Uoooooooh Meu Deus do céu Eu não acredito nisso Muta o W Por favor muta o W Por causa do eco Por causa do eco Mano O improvável aconteceu Votação mano Votação Terceiro round na G Solta o beat DJ Se matem filho O M O M Começa né É pai Chuva de pogue no chat Tchêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê E fui pra outra linha do tempo Tá ligado meu mano Que tu gosta de cair de boca na banana Tu deu o cu pro padre E criaram o filme a noite é uma criança Mas tá ligado mano Que o W chegou pra gastar Se liga no papo meu mano Que o W vai te amassar Nada a ver o seu papo Em seu show falar Sinceramente agora Que eu vou te matar É porque você sabe Na batalha eu tô sorrindo Tá brisado Você curte um beijinho Ou seja um pipinho Mas tá ligado meu mano Que agora Eu chego esbanando Que agora eu vou falar pra tu O árabe meteu a língua no teu coesco Que porra é essa Sinceramente Agora você não se expressa Porque agora Minha rima é mais brava da aldeia Você pode até tentar Do seu pão é o medial Sai fora Tá ligado meu mano Que o W Rima pra caralho Se liga no papo meu mano Que no freestyle eu não avacalho Mas tá ligado meu mano Que esse é o jeito Tu foi no jardim Pegaram a tesoura do jardineiro E aí Sai fora Aí galera da moral Então pega a visão Tá vendo ele tá fazendo Sai fora Fazendo a negação É porque do freestyle Ele é vacilão É porque o negão Quer pegar ele Não quer dar pro negão Ah meu mano Realmente eu não quero Dar pro negão Mas eu agora Meu mano Vou mandando Sem migué Já o otário Diz que quer Mas tá ligado meu mano Que o W Com 100 votos de diferença Mano Hoje eu vi que a putaria Venceu qualquer outro estilo Tá ligado Sem muita Muita algazarra Só mano W E campeão Da BDA digital 4 BDA digital 4 Caralho mano Satisfação Puta que pariu Primeira vez campeão na aldeia Parabéns aí Parabéns de verdade Ô velho Eu quero pedir desculpa A todos os espectadores Porque assim Atrapalhou um bocado de coisa Nessa final Então tipo Se eu não fiz uma final monstra Eu quero pedir desculpa aí Porque tipo Atrapalhou uma par de coisa A internet Minha irmã Ficou me atentando aqui Então assim Me desculpa aí Se eu não fiz uma batalha Monstra Mais satisfação Com você Onde eu consigo esquecer Desse mundo então Porque você não Vem Pensa nisso no desafio Quando você não vem Eu me sinto num dia frio